A Estagem Inteligência divulgou novos levantamentos das disputas às prefeituras nas cidades de Curitiba, Londrina e Maringá. Mas diferente das pesquisas tradicionais, esse Instituto de Inteligência realizou um agregador de dados e aponta os cinco nomes mais citados nas três cidades. Em Curitiba, o Instituto levantou que a avaliação do atual prefeito, Rafael Greca, do PSD, conta com 66% de aprovação no último mês. Já a disputa para chefia do Executivo da Capital, agora não cita mais o ex-deputado federal Delta Dallagnol do Novo. Até setembro, Dallagnol pontuava em média 24% nas sondagens. Vamos aos números aqui da Capital agora então. Nele Prevô, do União Brasil, aparece na liderança com 18,2% das intenções de votos no agregador de pesquisas. Em segundo, aparece o ex-prefeito Luciano Dutti, do PSB, com 15,2% das intenções de voto. Paulo Martins, do PL, tem 14,4% das intenções de voto, seguido pelo também ex-prefeito Beto Richa, do PSDB, com 10,8%. E o último da lista é o atual vice-prefeito Eduardo Pimentel, do PSD, com 10,6%. No cenário apontado pelo Instituto Stage e Inteligência, se a eleição pela Prefeitura da Capital fosse hoje, o deputado estadual Nele Prevô enfrentaria o deputado federal Luciano Dutti no segundo turno. Já em Londrina, o levantamento aponta que o prefeito Marcelo Balinati tem 80,4% de aprovação. Isso são os dados do último mês. A maior aprovação do Brasil entre as grandes cidades. Já no resultado da disputa pela Prefeitura da cidade, que está prevista para o ano que vem, o agregador de pesquisas aponta, além da liderança absoluta do deputado federal Felipe Barros, os nomes da administração ou aliados do atual prefeito crescendo. Mesmo o Marcelo Balinati ainda não tendo declarado quem irá apoiar nas próximas eleições. Vamos aos números de Londrina. Em primeiro lugar aparece o deputado federal Felipe Barros, do PL, com 27,8% das intenções de voto. Em segundo está o deputado estadual Tiago Amaral, do PSD, com 14,2%. O secretário de Saúde de Londrina, Felipe Machado, está em terceiro lugar, com 9,2% das intenções de voto. Seguido pelo vice-prefeito João Mendonça, do Podemos, com 7,4%. E por último aparece o empresário e presidente da Federação das Associações Comerciais, Fernando Moraes, que está sem partido, com 6,8% das intenções de voto. No cenário apontado pelo Instituto Stage Inteligência, se a eleição pela Prefeitura de Londrina fosse hoje, o deputado federal Felipe Barros enfrentaria o deputado estadual Tiago Amaral no segundo turno. Agora falamos de Maringá. A cidade também teve o levantamento e ali tem dois fatos relevantes na última sondagem. Um crescimento do atual vice-prefeito Edson Escaborra e o surgimento do nome de Humberto Henrique, que esteve em três das quatro sondagens recentes. Vamos aos números. O ex-prefeito de Maringá, Silvio Barros, do Progressistas, lidera o levantamento com 26,2% das intenções de voto. O segundo colocado é o ex-deputado Homero Marquesi, do Republicanos, que aparece com 16,6%. O vice-prefeito Edson Escaborra, do MDB, vem logo na sequência com 9,4% dos votos. O deputado estadual do Carmo, do União Brasil, tem 8,4%, seguido pelo ex-vereador da cidade, Humberto Henrique, do Solidariedade, que tem 7,8% no agregador de pesquisas. Neste cenário, portanto, do stage inteligência, se a eleição pela prefeitura de Maringá fosse hoje, o ex-prefeito Silvio Barros enfrentaria o ex-deputado Homero Marquesi no segundo turno. São as três principais cidades do Paraná, que são, inclusive, alcançadas pelo sinal da Jovem Pan News e do Grupo RIC, no rádio, e para entender um pouquinho algumas semelhanças e diferenças, é importante analisar, primeiro, como os números são obtidos. É um agregador de pesquisas. Então, o Instituto não faz o próprio levantamento, digamos assim, mas ali conversa com os números de vários institutos e chega a uma média geral. Então, são várias pesquisas de institutos diferentes, é feita uma média desses números e eles divulgam esta média na sondagem do stage. E o interessante é o seguinte, nas três principais cidades do Paraná, os candidatos da situação não estão bem, pelo menos segundo os números, né? Você pega aqui Curitiba, apesar da boa aprovação de Rafael Greca, o vice dele não está entre os primeiros colocados na pesquisa. Maringá, a mesma coisa, né? O Escoborra começa a parecer agora melhor colocado nas pesquisas, mas os dois primeiros colocados não têm ligação com o atual prefeito Ulisses Maia e o mesmo ocorre em Londrina. Você veja ali que o vice-prefeito, né? Também é candidato, pré-candidato pelo menos, já colocou a intenção de disputar. Não aparece entre os primeiros colocados, que são ali o Tiago Amaral e o Felipe Barros. Então, isso mostra que, claro, a máquina pública tem muita força, muita força no período eleitoral. Está muito longe ainda do dia da eleição, as pessoas não estão preocupadas com isso. É importante dizer isso, Manu, né? Uma coisa é quem consome aqui o dia a dia da política e a nossa audiência consome. Então, o ouvinte da Jovem Pan News está ligado, quem está na frente, quem falou de quem, até porque a nossa produção é muito baseada nisso, as pessoas gostam muito disso, pelo menos quem nos escuta. Mas o cidadão médio, o homem comum, a mulher comum, está preocupado com o que vai comprar para a ceia do final do ano, quando vai cair o décimo terceiro para comprar os presentes. Essa é a preocupação média da sociedade agora. Está muito longe ainda. Mas, neste cenário aqui, do ponto de vista de quem pensa política, os números mostram que os atuais prefeitos não estão conseguindo impor seus sucessores. Esse é o ponto de semelhança. Outro ponto de semelhança, todas as cidades ali, nos primeiros colocados, têm a polarização bem clara ali. Curitiba, o Nele Prevô, que fala com a centro-direita, e o Luciano Dutti, que até falava com a centro-direita, mas hoje está mais aliado ao PT. Ele está no PSB, que é o partido da base do Lula, então fala mais com a centro-esquerda. Então, a polarização está dada neste fenômeno. Também lá em Maringá, tem também o Silvio Barros, que fala ali com o centro, a família Barros. É mais um centro, conversa que devia conversar, digamos assim. E Homero Marquez, que é bem direita. Ele, inclusive, que está no Republicanos, parece que faz conversas com o Partido Novo, vão entender direito como é que ele vai ficar. Ele é muito próximo ao time do Deltan Dallagnol. Então, ele conversa mais com esse público lavajatista, que em Maringá é importante, viu, Manu? Pouca gente dá atenção a isso. Maringá tem muito voto chamado lavajatista, até porque o Sérgio Moura de lá, eles têm um carinho grande na cidade. E Homero Marquez conversa com esse público. E ali você tem o Silvio Barros, que conversaria com a centro-esquerda, por exemplo, numa conjuntura que ele entenda necessária. E em Londrina também, né, ali uma polarização, mas ali tem uma especificidade. Os dois principais candidatos são da direita, mas já está mais do que claro que eles são um só. O que eu quero dizer com isso? Essa semana, inclusive, a gente divulgou em primeira mão aqui na Jovem Pan News, inclusive, que o deputado Tiago Amaral e o deputado Felipe Barros estiveram com o presidente Bolsonaro em Brasília. E estão muito alinhados. Saiu ali uma foto para a imprensa, todo sorridente. Aliás, Bolsonaro vem na semana que vem ao Paraná e vai ficar hospedado na casa do Tiago Amaral. Então, você vê ali que eles estão bem conectados. Então, deve sair um candidato só desta dupla. E o terceiro lugar vem ali mais um nome de centro-esquerda. Então, a polarização dada em todas as cidades. Os prefeitos não conseguindo, pelo menos até agora, impor seus sucessores. E talvez a grande diferença, Manu, é que o interior conversa melhor com a centro-direita do que Curitiba. Pelo menos de acordo com os números trazidos aí pelo stage nesse agregador de pesquisas. Mas isso é uma coisa que acontece bastante também, né? Estamos ainda no ano anterior à data da eleição, né? Que acontece em outubro do ano que vem. Então, muitos nomes que vão aparecendo, claro, vão acabar formando chapas, né? Vão acabar formando alianças, porque o número de candidatos depois, lá para frente, diminui bastante. Então, muita articulação ainda para acontecer até o ano que vem. E, claro, a gente vai estar acompanhando de pertinho aqui para trazer todos os detalhes para você. 4 horas e 22 minutos. É isso. Confirmando a hora, 4 e 22. Vamos em frente aqui no noticiário do RIC.